Será que já conheço o meu novo amor? Quem é o meu novo amor? Inclusive vai ter letra inicial, fica com a gente. Você está no Clarividência Online. Enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Eita, tem futuro. Hum... Os planos divinos são muito maiores. Tem poder. Deixa eu só... Deixa eu botar tudo na mesa para eu só confirmar um negocinho aqui. Ah, tá certo. Olha, é o seguinte. Seguinte, tá preparada para fortes emoções? Pois então, simbora. Porque eu vejo um momento de grande expectativa aqui, tá? Surgindo em sua vida. Tem alguém novo que você ainda não teve a chance de conhecer a fundo, ok? Eu vejo que algumas pessoas estão presas em uma situação envolvendo o passado. É o seguinte. Quem quer novo amor é no novo que vai encontrar. É preciso encerrar o ciclo do passado e se permitir viver o novo, tá bom? Então, a espiritualidade está sendo categórica aqui em te afirmar isso. Porque o novo amor é alguém que você ainda não teve a chance de conhecer a fundo. E está prestes a entrar na sua rotina de forma mais significativa. Essa pessoa chegou até você por intermédio de um amigo em comum. Alguém que vocês compartilhavam uma boa conexão e que, sem saber, foi o ponto de interseção para que essa nova fase em sua vida amorosa começasse a se desenrolar. Essa pessoa já te encontrou nas redes sociais. Embora ainda não tenha uma conversa frequente, a energia de aproximação está muito clara. Esse indivíduo aqui já fez alguns movimentos sutis, como curtir postagem, compartilhar algo. Mas sem muita profundidade. Esses gestos, por menores que possam parecer, mostram que há um interesse crescente e uma vontade de se aproximar. O cenário que vejo aqui é de uma pessoa que tem um perfil mais discreto. Alguém que não é de se expor tanto logo de cara, mas que aos poucos vai demonstrando interesse de forma sutil e gradual. Esse novo amor tem um comportamento mais observador, preferindo entender quem você é, antes de dar um passo mais direto. Ele é do tipo que presta atenção nos detalhes, nos gostos e preferências, o que faz agir com cautela e sensibilidade. Pode ser que nas suas redes sociais ainda haja algum tipo de rastro com relação a seu ex ou amores do passado. O que faz esse novo amor ficar um pouquinho com o pé atrás, tá? Até porque ninguém vai mergulhar de cabeça em piscina rasa pra se lascar. Não tô falando de ser rastro, tô falando da situação observada de fora. Ah, mas eu não tenho nada postado. Dá lá uma olhada nos amigos, nas fotos marcadas pelos amigos. Ou como foi exatamente apresentado por um amigo em comum, talvez essa pessoa saiba de um relacionamento passado que você teve aí. E isso a deixa um pouco mais cautelosa a princípio, em primeiro momento, tá? Firma nos comentários. Palavra tem poder em universo, energia e movimento. Então firma isso pra tua vida. Decreta. Eu me abro para novas possibilidades de amor e aceito que o universo está me enviando a pessoa certa no momento certo. Firma, eu me abro para novas possibilidades de amor e aceito que o universo está me enviando a pessoa certa no momento certo. Eu me abro para novas possibilidades de amor e aceito que o universo está me enviando a pessoa certa no momento certo. Ainda que vocês não tenham uma conversa constante nesse momento atual, essa dinâmica vai começar a mudar nos próximos dias, tá? Acredito que uma oportunidade para uma conversa mais direta está prestes a surgir, sim. Talvez seja por algo trivial, um assunto em comum ou até mesmo um comentário sobre algo que você postou. O importante é que essa troca de palavras será o ponto de partida para algo muito maior. A espiritualidade aqui mostra que esse novo amor está pronto para se aproximar de forma mais significativa. Mas o tempo é um fator essencial nesse processo, porque essa pessoa não está com pressa. E isso é um sinal de que ela deseja construir algo sólido e sincero. O interesse não é apenas passageiro e as intenções são claras. Uma conexão verdadeira, baseada no respeito e na troca genuína de sentimentos. Quando essa conversa finalmente acontecer, porque vai acontecer, vai haver esse momento de decisão, de assumir a rede ou puxar um assunto aqui. E quando isso acontecer, você vai perceber uma sincronia quase imediata. As palavras vão fluir com facilidade e a sensação de conforto ao falar com essa pessoa será muito presente. Você poderá se surpreender com o quão natural será essa troca. Como se ambos já se conhecessem de longa data, mesmo que esse seja o início de algo completamente novo realmente. Conhecer a pessoa como ela é, né? O ambiente no qual vocês se conheceram, seja em uma reunião casual ou um encontro organizado por amigos, foi o primeiro passo para que essa aproximação começasse a tomar forma. A energia entre vocês é leve, mas cheia de possibilidades. O mais interessante é que, embora vocês ainda estejam no início desse caminho, a espiritualidade aqui indica que há uma forte compatibilidade entre vocês. Algo que vai se revelando aos poucos, à medida que a relação se desenvolve. Ao longo dos dias, você vai começar a perceber pequenos sinais de que essa pessoa está se aproximando de você, de forma mais direta. O interesse vai se tornar mais evidente, seja por mensagens trocadas ou por curtidas em redes sociais, ou por um convite para sair. Talvez em um ambiente mais descontraído, ou um passeio ao ar livre. A sintonia entre vocês será inegável e você começará a sentir uma leve ansiedade boa. Aquela sensação de expectativa por algo novo e bom se aproximando. Esse novo amor aqui, tá? Traz consigo uma energia de renovação. Ou seja, então, quem está querendo o novo amor, amor do passado, não é essa a energia que está aqui. É alguém que, de certa forma, vai te mostrar uma nova perspectiva sobre relacionamentos. Não será uma conexão que segue padrões antigos ou desgastados, tá? Mas algo que se constrói com base no novo, no frescor de experiências inéditas e no desejo genuíno de se conhecerem profundamente. É importante que, nesse momento, você se permita deixar para trás qualquer medo ou insegurança que pode ter vindo de relacionamentos passados. Esse é o momento de transformação e abertura para o novo, tá bom? A espiritualidade está mostrando que você está pronta para viver uma experiência amorosa, que será construída com base em reciprocidade e respeito. E você merece viver isso. Decreta, joga, joga nos comentários. Eu deixo para trás o que não me serve mais e aceito o novo com o coração aberto e cheio de amor. Eu deixo para trás o que não me serve mais e aceito o novo com o coração aberto e cheio de amor. A medida que vocês forem se conhecendo mais, tá? Você vai notar que essa pessoa tem uma forma diferente de se expressar. Talvez seja alguém com uma postura mais reservada, mas quando se sente à vontade, demonstra um carinho e atenção genuíno. As conversas vão se aprofundar e você vai sentir que pode confiar e se abrir aos poucos. Isso não será um jogo de conquista rápido ou baseado em expectativas irreais, mas um processo de construção que vai te proporcionar segurança e estabilidade. Esse amor que está começando a se desenrolar terá uma base sólida, tá? Vocês estarão construindo algo que pode florescer ao longo do tempo, mas é fundamental que você também esteja pronta para se abrir e dar espaço para essa pessoa entrar na sua vida. O que vem para você é um relacionamento de evolução, de crescimento mútuo e de muita parceria. Então aproveita esse momento para olhar para dentro e perceber o quanto você está pronta para algo novo. Deixe o passado onde ele pertence, né? Que é no passado e permita que o novo amor se desenvolva com leveza. Essa pessoa vai se revelar aos poucos e você vai perceber que as intenções são sinceras e que juntos vocês podem construir uma relação que vai além da superfície. Vamos ver a letra desse novo amor. E olha, ao final das letras tem uma forte oração de quebra de maldição e quebra de demanda. E eu quero te convidar porque Deus vai na frente, tirando tudo aquilo que não pertence à tua atual realidade em direção à tua felicidade. Deus vai cortar os ciclos energéticos que não têm mais energias para se estabelecer em tua vida. Firma nos comentários o teu nome, as tuas iniciais, as iniciais para quem você queira intencionar, que a gente vai junto em oração ao final das letras, tá? Agora as letras desse seu novo amor. Inclusive, pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá? Nós temos um V, J, B, N, R, S, G, G, U, K, e por fim, temos um M. O amor, quando é verdadeiro, ele chega no tempo certo e de forma inesperada, não tem uma fórmula. Então não tenha pressa, pois o que está por vir trará uma nova luz para a sua vida. Confia no processo e permita-se viver esse novo capítulo com entusiasmo e abertura, tá? O universo já está te preparando para o que você merece. E a pessoa certa está a caminho para compartilhar essa jornada com você. A gente vai para a oração de quebra de maldição e quebra de demanda agora. Vamos juntos? Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá o seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. Amém. 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 Amém.